O resgate durou mais de duas horas. Os socorristas do SAMU conversavam com a mulher, que estava consciente, enquanto os bombeiros cerravam as ferragens do carro para retirar a vítima. Uma multidão acompanhou o trabalho, que foi aplaudido. Achei um acidente muito grave e parei para talvez até dar uma ajuda de alguma coisa, mas estava impossibilitado de ajudar qualquer coisa. Foi um verdadeiro milagre essa senhora sair daqui com vida. Adriana da Luz Lobo Brito, de 38 anos, saiu em estado grave. Mais de dez profissionais de saúde tentavam estabilizar a vítima, que teve politraumatismo. Acionamos o aéreo tudinho para ter rapidez no atendimento. Então ela já saiu com um quadro de choque, mais consciente, orientada, com sangramento, mas tudo sob controle. Ela estava naquela posição o tempo todo e a gente viu os sinais vitais, sem poder ver nada dela. Quando ela saiu, é que a gente pôde ver o estado geral dela realmente. A equipe ficou emocionada. Exatamente, sempre ficamos, né? A Adriana foi levada de helicóptero para o Hospital da Restauração, no Recife. O acidente foi por volta das seis e meia da manhã, na BR-232, no Curado 2, no sentido Jaboatão, Recife. O marido da vítima acompanhou o resgate. Ele disse aos socorristas que a mulher havia saído de casa, no centro de Jaboatão, para o trabalho, no Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista do carro teria provocado o acidente. Ela descia nesse trecho aqui da rodovia, quando fez uma conversão. Saiu da faixa da direita para a faixa da esquerda e bateu na lateral do caminhão. Na roda, ainda estão as marcas. Em seguida, o carro de passeio foi projetado aqui para frente. O carro de passeio ficou preso entre o caminhão e a mureta de proteção da BR. Faltou pouco para os veículos caírem do viaduto, com uma altura de aproximadamente 10 metros. A pista chegou a ficar interditada por cerca de 30 minutos e só foi liberada depois do socorro. Mesmo assim, o tráfego de veículos continuou lento, nos dois sentidos da BR-232.